Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica especial. Sabe quando você dá aquela batida na quina da mesa ou sente algum desconforto muscular durante o dia? Conheça o Dr. Fit, seu melhor amigo pra esse tipo de desconforto. Eu sou a Mariana Blesman e este é mais um AK Review. Olha, não é à toa que o Dr. Fit é um produto campeão de vendas ACMOS. Quem já experimentou sabe do que eu estou falando, né? Ele é ideal para zonas de sobrecargas e desconfortos diários causados por cansaço ou esforço físico intenso. Dr. Fit é um gel para massagem que proporciona uma ação tonificante. Além, é claro, de aliviar tensões e regiões de sobrecarga no corpo. E revigorar a musculatura com sua deliciosa ação refrescante. O cheirinho é muito bom mesmo. Depois dessa, eu mesma fiquei sem desculpas para reclamar de qualquer tipo de dor por aí. E você acredita que mesmo com todos esses benefícios, a sua aplicação ainda é muito fácil? Olha só, eu por exemplo tenho bastante dor na região do meu ombro. É só aplicar um pouco do produto, no meu caso nessa região, e massagear até que ele seja totalmente absorvido. O cheirinho já sobe bem rápido e pode usar sem medo, viu? Dr. Fit é dermatologicamente testado. Então não fique mais refém das tensões diárias. Peça já seu Dr. Fit a um associado à Acmos e diga adeus às dores. Acmos, viva o bem-estar!